Tudo se conclui, nada escapa disso Tudo se conclui, tudo tem um fim Tenho de compreender, a vida não é reterna Tenho de compreender, que o riso acaba em pranto Eu acreditava que o amor não tinha limite Que talvez encontrasse, um outro universo Tudo se conclui, tudo escapa disso Tudo se conclui, tudo tem um fim Tenho de compreender, a vida não é reterna Tenho de compreender, o riso acaba em pranto Tenho de compreender, o riso acaba em pranto